Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo aqui para vocês novas informações pessoal sobre a política que hoje se instalou no Brasil pessoal pós-ato no Rio de Janeiro, grande manifestação ali em prol da direita, em prol de Jair Messias Bolsonaro lotado novamente o Rio de Janeiro como foi lotado também a Paulista, vamos aqui com comentários do programa 4x4 já deixando os créditos aqui, pessoal se não é inscrito no canal se inscreva, deixe seu like, seu comentário que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas e também comentem aí de qual cidade vocês estão nos assistindo que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência, agora bora para a notícia O áudio está um pouquinho picotado, como a gente diz em jornalismo, mas é por conta da gravação original está na transmissão, quem acompanhou ao vivo pelo YouTube percebeu que o áudio estava com esses picotes aí então não é um problema nosso aqui, isso vem com o áudio original da transmissão ao vivo da manifestação referiram ao que houve mensalão e petrolão como cleptocracia, cleptocracia, uma roubalheira e tal então o Bolsonaro só foi um pouquinho mais direto Lá está muito claro que eles estão tentando apagar o passado do Brasil, é muito 1984 do George Orwell, o que esse sistema corrupto e golpista, porque eles deram um verdadeiro golpe estão tentando fazer, apagar do passado, tudo isso que a gente lembra e está aqui para lembrar o que um disse do outro, o que aconteceu, o que são fatos Vamos falar da manifestação hoje de forma breve Primeiro, o timing foi muito adequado, eu diria até perfeito Justamente porque o Elon Musk, que merece todos os créditos e elogios que recebeu ele deu uma visibilidade global para o que está acontecendo no Brasil Ao comprar essa briga com o ministro Alexandre e não recuar, em hipótese alguma ele está dando visibilidade àquele drama, àquilo que nós todos sabemos que o Brasil está vivendo há algum tempo E o povo fez sua parte, está de parabéns também, porque era uma multidão E está mostrando que não vai aceitar a espiral do medo Pós 8 de janeiro, aquelas prisões arbitrárias, políticas, a mídia chamando de terroristas Aquela narrativa toda, não vingou, não convenceu ninguém e não intimidou o povo brasileiro Não ficou em casa a população acuada Ela está nas ruas, foi para a Paulista quando foi convocada pelo Bolsonaro O que é o grande líder da oposição, está em contexto, foi a Copacabana hoje mostrar sua força novamente E com o Tom subindo, isso também eu acho que é algo que merece destaque O Tom está subindo, o próprio Silas Malafaia falou Vocês viram meu discurso na Paulista, vai ser água com açúcar perto desse Dito e feito, subiu o Tom, ameaçou, falou que o ditador vai cair E colocou os holofotes para cima do Rodrigo Pacheco O que é uma demanda nossa aqui, a Ana sempre bate nessa tecla O Rodrigo Pacheco não pode ficar esquecido nesse momento no Brasil Ele é o grande culpado do que estamos vivendo E não é por pusilanimidade, não é por covardia, é por cumplicidade Então ele tem que sofrer muita pressão do povo para ver se se mexe Porque só vai se mexer se achar que o custo de ficar onde está hoje Bloqueando o pedido de impeachment e protegendo, blindando os ministros Principalmente o mais que simboliza, que virou o ícone dessa ditadura E da censura que é o Alexandre de Moraes Então Pacheco mereceu também as menções negativas E outra coisa, é a repercussão da mídia Voltou lá o Pablo Hortelado, que a Globo escuta fazendo cálculo de gado Para dizer que tinha pouco mais de 30 mil pessoas Tudo isso é ridículo, é patético A repercussão da mídia tenta esconder a grandiosidade do fato Você entra hoje na Jovem Pan agora Tem lá uma menção quando o Bolsonaro estava se preparando Recebendo no hotel os políticos Depois acabou a cobertura Jovem Pan que cobria sempre, vamos lembrar Na época que eu e Ana éramos da Jovem Pan, por exemplo E o Marcelo também estava sempre lá A Jovem Pan cobria uma manifestação dessas do começo ao fim Agora tem uma notinha lá, tá pior que a Globo Tá pior que a Globo Restou a Revista Oeste e a Gazeta do Povo E o Twitter, esse é o ponto O Twitter hoje consegue desbancar todas essas falsas narrativas criadas Por isso eu fecho meu primeiro comentário mostrando que teve enorme repercussão O fato do Elon Musk ter respondido em cima de uma postagem de humor do Joaquim Teixeira Falando da Globo lixo, perguntando quanto custa a Globo A Ana até separou, a gente vai mostrar Mas para quem tem boa memória, ele já tinha feito essa pergunta uma vez Era para o Twitter E olha, a Globo não vale 10% do Twitter A turma militante já está apavorada dizendo Não, o artigo 222 tem que ser alguém naturalizado brasileiro há mais de 10 anos Ou brasileiro nato, não pode, não pode É verdade, tem um setor protegido por ser estratégico Setor de concessão de televisão e rádio Assim como empresas aéreas ou até telefonia Mas o Carlos Slim comprou, é claro A empresa aérea, o dono da JetBlue pôde abrir azul Porque nasceu por acidente no Brasil Os pais estavam de passagem Mas existem alguns subterfúgios A Globo sabe muito bem disso Porque os árabes são sócios, para dizer o mínimo Há muitos anos lá comprando o Banco Roma Que é o grupo Roberto Marinho e companhia Então, se o Elon Musk levar a sério uma coisa dessas Ele pode, quem sabe, concretizar Por enquanto a gente se diverte Imaginando o que seria a Globo nas mãos de gente séria Compromissada com a liberdade de expressão E não com a censura Daqui a pouquinho a gente vai mostrar tudo isso que o Consta falou Porque o Twitter acabou sendo comprado pelo Elon Musk E começou mais ou menos com uma brincadeira Ele elogiando, eu adoro o Twitter A gente vai ver daqui a pouquinho E alguém falou, é, por que você não compra ele? Quanto é que custa? Realmente existe essa restrição Uma empresa jornalística de rádio difusão Tem que ter pelo menos 70% de capital nacional Mas eu vou dizer a você Eu conheço um bocado de televisão Foram 30 e estou com 36 de carreira 34 anos em televisão Eu tenho certeza que os donos de emissoras de televisão do Brasil Se mudarem Eu conheço muitos que estão brigando há muito tempo Para mudar essa lei E abrir geral para capital estrangeiro O Ana e o pessoal do chat Acho que a turma aqui é muito boa Foi o Malafaia Foi o Silas Malafaia que disse Que Alexandre de Moraes Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso Falaram da roubalheira Nos governos do PT Mensalão e Petrolão E muita gente no chat Andando dizendo Eu estava lá Estava enorme Foi muito cheio Estava compacto Então está o USP aí De novo dizendo 33.412 pessoas O negócio é que eles têm que se agarrar nesses números Que eles tiram aí da cartola Cheia de narrativas deles Porque eles não conseguem mais combater Encarar de frente Esse capital político do presidente Bolsonaro Eles até hoje Até hoje Já estamos aí Mais de duas semanas Após a divulgação dos Twitter Files Ninguém endereçou ainda O conteúdo dos Twitter Files A não ser Colocar ali As etiquetas que eles adoram De que Michael Schellenberger É um trumpista Ele que votou com os democratas Até 2020 Até 2020 Inclusive ele disse Votei em Joe Biden Então só resta Esse tipo agora De De narrativas Não, os números aqui Não, o tal comitê do judiciário Lá na casa dos representantes Dos Estados Unidos É um comitê só de trumpista O que não é verdade Claro A maioria é republicana Mas é um comitê composto Por republicanos e democratas Não endereçaram Não endereçaram também O conteúdo desse relatório A gente vai falar daqui a pouco Então é isso Eles se apegam nesses números Narrativas e nomes Ad hominem Fica xingando um Xingando o outro Agora Fato É que não tem mais volta Desde que o Schellenberger Abriu Os arquivos do Twitter No Brasil E que o mundo Agora Pôde ver O que de fato A censura Através de um ministro Alexandre de Moraes E outros juízes Ali Que fazem parte Da esfera Da presidência Do TSE O mundo agora Não tem volta Não tem volta Eles podem dizer A narrativa que for A falácia que for Podem inventar Baleias Golfinhos E leões marinhos Que isso não tem volta mais A caixa de Pandora Foi aberta E agora A gente fica brincando Aqui Esse foguete Do Elon Musk Não dá ré E é isso mesmo Agora Porque O que Não apenas os americanos Mas o mundo Está usando hoje É o Brasil No centro De um complexo Industrial Da censura Como o Schellenberger Fala Que é um complexo Mundial E hoje O Brasil Está no centro Lá na pandemia Foi a Austrália Foi a Alemanha Hoje é o Brasil Então você vê Que o Elon Musk Tuitou há dois Três dias Que ele Iniciaria Uma Campanha A favor Para a proteção Da primeira emenda Constitucional Aqui dos Estados Unidos Uma campanha Também na Austrália Porque o Brasil Acendeu um alerta Que já vinha Piscando ali Desde a pandemia E que não tem volta Vários perfis Grandes das redes sociais Estão tweetando Hoje Perfis com mais de um milhão Dois milhões Perfis internacionais Estão tweetando Postando sobre Essa manifestação Em Copacabana Então é isso Lacombe Não tem mais volta Não tem mais volta Eles podem tentar Falar que tinham Duzentas pessoas ali Não importa mais Porque O que ficou provado Nessas duas últimas semanas É que tudo Que eles implementam Que eles colocam Na imprensa Que hoje faz parte Desse consórcio STF Barra Esticadinho TSE Lula E imprensa Não condiz com a realidade Então Fica aí Você vai acreditar No que eles estão falando Ou nos seus próprios olhos E se não fosse O Twitter Hoje X Essas imagens de hoje Não estariam correndo o mundo Nem as de 25 de fevereiro Na Avenida Paulista A manifestação Da esquerda Em prol do que é certo Uma manifestação Que Foi mais uma vez Para parar o Brasil Dessa vez no Rio de Janeiro A primeira foi Lá Na Paulista E novamente Pessoas foram Dar apoio Ao Bolsonaro Ao pessoal De 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 direita Grande manifestação Foi Né Pacífica Como a esquerda Sempre prega Que Pessoal de direita Quando vai fazer manifestação Quer fazer É Algazarra Mas não foi Como A esquerda Achava que iria ser Nem a primeira Né Então assim É O Mais uma vez O povo mostra a força A força Do povo Mais uma vez Foi mostrada Compareceram em peso Deram apoio Manifestação pacífica Sem Briga É Isso Transtorna Isso coloca mais em jogo ainda O 8 de janeiro Né Porque Já que a manifestação Da direita É sempre Sempre tem briga Sempre tem essas coisas Do porquê Essas duas não teve Nem na paulista Nem lá no rio de janeiro Foram todas pacíficas Né As pessoas Com harmonia É Manifestação Pelos seus direitos Manifestando O seu repúdio A tudo que está acontecendo No Brasil E O atual governo O que acontece É isso aqui Pessimismo econômico Domina brasileiros Mas saldo É ainda pior Entre os que Não votaram Nem em Lula E nem em Bolsonaro Então todas as pessoas Estão pagando Por isso aqui É um direito De todos A manifestação A indignação Por causa disso aqui Colocar isso aqui No poder É E Infelizmente Todos Tem que pagar Por conta disso Né Todos Infelizmente Essa é a verdade Os que não votaram Os que não votaram Nem no Bolsonaro E nem no Lula Mas os petistas Quem votou no Lula Colocou todo mundo Nesse pessimismo Que hoje Se encontra no Brasil É isso aí pessoal Agradeço a vocês Pela companhia Agradeço Por estarem aqui presente Por darem seu like Seu comentário Isso faz uma enorme Diferença Desde já agradeço Valeu